Fala galera, beleza? Bom dia, hoje eu troco pra vocês mais um vídeo, dessa vez um vídeo de Rice... oh, Rice Banner não, caramba, Rice Banner eu tô devendo no canal, porque a galera não gosta muito, mas vou gravar. Enfim, estamos aqui em mais um vídeo de Retro Garage, e vocês estão vendo ali que eu tô com quase 300 de ouro. Então, hoje eu vou ensinar pra vocês a como ficar com bastante ouro no jogo. Assim, você pode comprar ouro e ficar com bastante? Pode, você pode ir lá na... acho que é aqui em configurações, né, sei lá... não sei, em algum lugar do jogo tem aqui a loja onde você vai e compra as coisas. Ah, você... moeda, não vou lembrar onde é... mas... ah, não, é aqui, ó, quer ver... na loja? Enfim, não vou recordar, mas enfim... é... pra você conseguir bastante ouro, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui em trabalho... é o que... bom, vamos lá... o P, essa moeda branca com o P, ela é o dinheiro, sabe, onde você vai ficar com, tipo, 12 mil, 15 mil, 100 mil, entendeu? É o... é necessário pra você comprar os carros, as peças, entendeu? Deixa eu ver se aparece aqui... ó, tá vendo, ó... esse trampo aqui já é difícil, porém ele oferece as moedas B. As moedas B é como se fosse o ouro. Vamos lembrar que, tipo, esse jogo, ele tem... ele é um jogo que se passa é... em uma oficina na Rússia. Então, os carros que nós temos aqui são os carros da antiga URS... U-R-R-S... U-R-S-S, é... E aqui, nós temos alguns importados, né, que é a BMW E30, a Mercedes 124 e... o... Audi A100, que se você não viu o último vídeo, confere aí, que agora nós temos um AP no jogo, só que 5 cilindros. Enfim, se você for prestar atenção aqui, ó, tipo, esse trampo aqui, ele leva 19 horas e vai pagar 2 mil. Aí eu vou ficar com, tipo, 11 mil, dependendo, vai, do que eu for gastar, porque eu vou ter que mexer no corpo do carro, chassis e motor. Beleza. Aqui, eu vou ter que mexer no corpo do carro, no chassis e em alguma parte do motor. Então, se eu pegar esse trampo, ó, tô com 258, eu vou ficar com mais 15 moedas, aí vai somando, entendeu? Aí, quanto mais trampo... Trampo meu... Enfim, quanto mais serviço você pegar que pague com essas moedinhas aqui, essas moedas P, mais dinheiro você vai ter. Quanto mais serviço você pegar que aparece com essas moedas B assim, mais ouro você vai ter. Ah, é, eu comentei que esse jogo se passa na Rússia devido aos carros, mas o que eu quis dizer é que a moeda desse jogo é a moeda russa e eu esqueci o nome. Então, assim, se você sabe... Se você vai... Não sei, né? O mundo é muito doido. Mas se você sabe qual o nome dessa moeda, comenta aí abaixo, tá? Eu vou falar aqui, mas eu acho que eu tô errado. Mas eu acho que é Rúpia, ou Rúpios. Ou devo estar vendo muita gameplay de Zelda e devo estar confundindo. Mas deve ser nessa pegada aí. Enfim, se você sabe, comenta. Se você não sabe, finge que sabe e comenta também. Comentário aberto a todos. Enfim, aí eu vou começar aqui esse trampo, ó. Olha. Rapaz. Armazém. O que nós temos aqui? Nossa. Vamos vender as peças. Eita, peraí. Deixa eu pegar o serviço aqui. O trampo. Peguei pra perder. Porque tem dessas, né? Porque o trampo aqui apareceu, vai me dar 15 moedas de ouro. Se você passar o dia, talvez você perca. Ou se der sorte, você ainda vai ter o trampo. Então, vamos passar o dia aqui. Ó, lucro do dia. Tá louco? Só que assim, tá vendo, ó. Eu tenho que mexer em muita coisa no carro. Eu tenho que trocar aqui o para-choque. Alguns vidros. Dar um tapa no interior. Mexer nas rodas. Toda a parte de baixo. Em trocar a embreagem. Motor de arranque. Distribuidor. Assim. Vale 15 moedas. Vale. Só que assim, você tá fazendo isso pelo ouro. E o ouro é bom. Eita, peraí. Desculpe. O ouro é bom pelo seguinte motivo. Caso você não seja um cara muito paciente. Tipo, pô. Eu fiz a primeira versão desse carrinho aqui. Beleza. Aí eu tenho que desbloquear a segunda versão desse. Ó, já tenho desbloqueado. Beleza. Aí para desbloquear a terceira versão desse carro, eu tenho que fazer X carros. Desbloquear esse. Aí para depois desbloquear a última. Que se pá, não é a última. Deve ter mais outra ali. Não sei. Eu tenho que fazer X carros para desbloquear esse. Ah, não. Tem a versão picape ainda. Esse carro aqui tem cinco versões. Que é a... A versão perua. Ah, não. A picape tá aqui. Picape, perua. A versão esporte e a versão normal. Peraí. Quero tossir. Meu Deus do céu. Enfim. Aí esses carros aqui. Como vocês podem ver. Ali tem uma versão mais top. Tipo, a versão desse daqui. Tem que fazer vinte e cinco carros. Se você tiver com preguiça. Mas nesse meio tempo. Você foi um cara muito astuto. Que se fala. Nossa, falei bonito agora. E quiser fazer um dinheiro só. Pegando as moedas douradas. Preste atenção no seu serviço. Que você vai fazer. Então. Se você quiser um trampo. Em que envolva apenas moedas douradas. Faça. Só que mantenha o equilíbrio. Porque. Do mesmo jeito. Que você vai precisar. De uma. A modelo de corrida voltou? Eita. A modelo de corrida voltou gente. Olha que legal. Do mesmo jeito. Que você vai precisar. De. Moedas douradas. Moedas douradas. Você ao mesmo tempo. Vai ter que farmar. Bastante moeda normal. Bastante dinheiro normal. Né. Por dinheiro em branco ali. Por quê? Dependendo do carro. Dependendo do carro. Vamos dizer assim. Deixa eu pegar um carro aqui. Que tem a peça cara. Olha. Esse carro aqui. Esse carro aqui. Se não me engano. Não. É outro carro. Peraí. Peraí. Você vem pra baixo. Por favor. Tá me atrapalhando. Esse carro aqui ó. Esse carro. Tem uma. Tem umas peças dele. Que é muito cara. Sabe. Tipo. Um eixo dele. É tipo. Quatrocentos. É. Trezentos mangos. Sabe. Tem carro. Que tem peça muito cara. É. Então. Assim. Você pode dar sorte. De achar um carrinho bom. Ou. Não sei. Entendeu. Agora. Tem um negócio aqui. Não some o tempo. É. Tem quase oito minutos de vídeo. Enfim. Se você quiser moedas douradas. Faça isso. Mas. Eu recomendo você ter pelo menos. Uns vinte mil. Dinheiro normal. Pra poder. Mexer nos carros. Que você. For comprar. Sabe. Moedas. Assim. Então. Fica aí. Caso você queira. Moedas douradas. Pegue os serviços. E tenha. É moeda com B. E moedas padrões. É moeda que tem o P. Beleza. Não mais é isso. Desculpa. Se eu me embolei agora no final. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Falou.